Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração Me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor Te adorar com tudo que eu sou E a ti der glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte Adorarei a ti eu canto glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh, 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 oh Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos Cantarei Tu és santo, Tu és exaltado Aleluia 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 Eu cantarei Aleluia 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 Obrigado.